É isso aí! Trabalha direitinho, senão eu não vou pagar não, hein? Explica aí o que você tá fazendo. Ai, que barulho! Explica aí o que você tá fazendo. Ó, primeiro, primeiro, quero receber em paçoca. Paçoca? Quero receber em paçoca. Qualquer uma, né? Pagamento em paçoca, quantidades. Tá. Aí você vê a quantidade que eu mereço, três caixas, quatro caixas. Uma paçoca, meia paçoca? Não, uma paçoca. Pó, uma paçoca. Ah, que isso. Duas paçoca. Serviço de porco? Três paçoca. Ah. Isso aqui, pessoal. A gente mora no último, né? Deu um problema de infiltração do teto, lá em cima, no telhado mesmo. E aí começou a vazar água, mina água aqui. Minou tanta água, minou tanta água. Chega a estar estudo, ó. Não, mas aqui, minou tanta água que quebrou o reboco essa parte aqui. Ficou só o tijolo aparecendo. Uma coisa bem grosseira mesmo, entendeu? E aí o condomínio arrumou lá em cima a infiltração e eles pagaram essa porta nova aqui pra gente. Porque assim, destruiu essa parte aqui e destruiu a porta toda. Então a porta, essa porta foi trocada. Eles pagaram a porta. Deixa eu mostrar a porta. E a gente trocou essa porta. Aí eu passei a massa corrida aqui e tô dando uma lixadinha aqui pra dar uma pintada. Tem até a marca aqui, ó, onde ficava a diferença quando chovia. Descia por aqui tudo, ó. Vinha aqui tudo, ó. Descia aqui. Isso aqui, ó. Ó como é que tá feio. É a massa corrida direto no bloco. Coloquei bastante aqui. Gastei uns dois baldes de massa corrida só nessa parte aqui. Era bem mais escuro. Aí pingava aqui pela porta. Descia por aqui. Dá pra ver até a diferença de cor, ó. Tá escuro. É, então. Mas isso aí eu vou lixar. Vou pintar em cima. É bom mesmo. Faz direito. Senão não vai receber. Depois você mostra. Depois eu vou mostrar. Pra ver se eu tô merecendo a paçoca. Pra ver se você fez direito, tá bom? Ei, mas sente o drama aqui, ó. Olha que gostosinho. Tá cremoso. Ó, ó. Pé de nenê. Tá lisinho, mas. Lisinho. É, mas vamos ver. Ainda não sei se tá merecendo a paçoca, não. Não sei.